Música Encoders incrementais e absolutos são sensores que convertem movimentos rotativos ou deslocamentos lineares em sinais onde essa informação pode ser convertida em velocidade ou posição. O encoder possui três componentes principais, um disco, um leitor e um receptor. Conforme o disco gira, o sinal do emissor é recebido pelo receptor, gerando a leitura de pulsos elétricos. Na sequência, esses mesmos pulsos elétricos são convertidos em posição ou velocidade. A indústria possui diversas aplicações que exigem encoders robustos, precisos, customizáveis e de alta performance. A Rengstler e a Dynapar desenvolveram e fabricaram encoders incrementais e absolutos. Alguns exemplos dessas soluções são as famílias B58N, Customização e Flexibilidade, HS35R, Aplicações Heavy Dirt, AGBR, Setor Agrícola, AI25, Protocolos de Comunicação. Entre as vantagens de contar com os encoders da Rengstler e da Dynapar, destacamos customização, fabricação local, garantindo menor prazo de entrega e menor impacto à variação cambial, presença na América Latina por mais de 35 anos, assistência técnica e suporte local. Saiba mais em nossos sites www.rengstler.com.br e www.dynaparencoders.com.br.